Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo. Hoje é com elas, com as minhas folhinhas, com as minhas mudas que eu tenho que replantar e já passou da época do tempo de criar um vasinho novo. Eu tenho essa bandejinha e eu sempre coloco as folhinhas aí, de todas. A maioria dessa bandeja é da Milky Way e da Kali. Olha só, que lindeza que tá. Olha como que cresceu. Depois daquela chuva que deu, né, e molhou muito, muito, muito essa bandeja, eu deixei ela em cima dessa mesa pra ir secando aos poucos, porque tava muito encharcada as folhinhas. Fiquei com medo de melar tudo e perder todas, né? Mas antes, algumas na mão, do que todo mundo voando, né? Aí deixei ela sair, agora eu vou replantar, porque já tem algumas que tá nascendo já com duas cabeças, sabe? Tá nascendo no pezinho da hastezinha, igual aquelas duas primeiras que eu mostrei. Olha essa que lindinha, tá vendo? Algumas das folhinhas já secou, só sobrou só o brotinho. Vou passar pro vasinho também, espero que vingue, né, que nasça. Essa tá maravilhosa, gente. Essa folha com duas e a folha ainda, mãe, bem forte, bem gordinha. Deu quatro vasinhos, pessoal. Tá todo mundo assim, ó, cheinho. Eu tenho umas seis, sete folhinhas e elas bem grandinhas, então o vasinho representa ser até bem cheio. Mas não consegui, não tirei todas dessa bandejinha, porque vai precisar de bastante vasinho e esses vasinhos foi até a sogra que me deu. Mas sei que ficou muito lindinho. Espero que cresça. Essa daí também já tá virando história, né? Tô precisando tirar, vou retirar. Olha quantas mudinhas da... Hum, esqueci o nome dela. Eu já falei várias vezes em vídeo que eu vou fazer e não faço, mas hoje vai. Vou arrancar, deu quatro mudas dessa menina. Vou deixar as duas menorzinhas no tronquinho, né? No caule e vou tirar as maiorzinhas. Olha só que linda que ela tá. Fora, gente, que eu tenho essa bandeja de coraçãozinho aí, ó. Que é fantôme, se eu não me engano. Pra replante. Olha os vasinhos como que ficou. Cheinho. Aí eu deixo eles aqui agora só na claridade. Joguei um base coat pra dar uma adubadinha. Reguei um pouquinho. E vamos que vamos, né? Olha só como que tá. Replante feito, gente. E vamos lá, gente. E vamos lá, gente. E vamos lá, gente. E vamos lá, gente.